Música Fala galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas Hoje eu estou aqui para falar sobre a pescaria de currículo Pedido do nosso amigo Flávio Silveira Pedindo aí umas dicas sobre pescaria de currículo Bom, Flávio, é o seguinte Pescaria de currículo começa pela isca artificial Isca artificial, ela tem que ser Com essas que estão aparecendo na imagem aí Ela tem a barbela mais longa Ela aparece de meia água Só que a barbela dela é bem longa Por quê? Para poder atingir uma profundidade maior do que a de meia água Para buscar o peixe um pouquinho mais abaixo Da superfície Também existem as colheres também Tradicionais, antigas no mercado Também a mesma coisa Uma coisa que você tem que se atentar Flávio, é o seguinte Em relação ao tipo de peixe que você vai pescar E como você vai pescar Por exemplo, embarcado Você pode usar iscas grandes Dependendo do local E na hora o próprio guia vai falar qual é o peixe que tem ali naquela região E você vai poder saber qual a isca que você vai poder usar Ele vai te dizer o tanto de linha que você vai soltar Tipo 30, 40, 50 metros de distância do barco No final do barco Na ponta do barco E se você vai ser Será necessário você usar um encaçuado de aço De repente bate aí um peixe de dente Pode partir a isca Então provavelmente você vai ter que usar um cabo de aço E não o fluocabono Ou também Às vezes não vai ser Vai ser o fluocabono Ou às vezes aquela isca é grande demais E você vai usar uma menor Dá válido também o currículo, gente Para lanchas O pessoal não faz muito Mas não com uma isca maior Que às vezes aqui Por exemplo, a nós aqui É chororofa e tal Então a gente usa as iscas menores Não de todo tamanho Então você vai ter que ter uma noção Mais ou menos de onde você vai pescar Para você utilizar aquele tipo de isca Tá ok? Então eu acho que está Mais explicado aí Pescareta do currículo Na realidade tem que dar ideia para você Com quem você vai sair Você vai sair de caiaque Ou você usa uma isca menor Porque também não vai para alto mar Com um caiaque Você vai ficar ali costeando Coisa e tal O dedo do mangue Correndo atrás do peixe Você usa uma isca menor Para tentar bater um peixe legal ali Pescaria de lancha Também o guia vai te passar Olha, aqui bate tal peixe Uma sororota Ou bate Dourado Sei lá Algum outro peixe que ataca Assim na hora do currículo Na mente assim Não tem nenhum E também assim Pescaria de alto mar Você vai para fora Com um barco enorme Você coloca Vários tipos de Tipos de iscas artificiais Só que fica muito grande Porque ele segue muito peixe grande Tá? Então Essa é mais uma dica aí Espero que tenha te agradado Flávio Silveira Então Fica essa dica para todos Não só para o Flávio Mas para quem quiser se interessar Na pescaria de costeira Tá? Se inscreva no canal aí Dá aquele like Para ajudar o canal Não só o canal Mas outros pescadores Porque ele vai divulgando mais Assim como vocês também Compartilhem E tem outros pescadores Que podem ver Essa, esse vídeo E outros vídeos Tá? Curtam a nossa página No Facebook Também Então Baixem o nosso aplicativo aí Que apaga a cena Na sua tela E Dá uma olhadinha Nosso site aí Nosso blog RivaldoRiblas.probesport.com E faça como o nosso amigo Flávio Silveira Se você tem alguma dúvida Ou alguma ideia Manda para cá, cara Peça aí Coloque aí no vídeo Que você está assistindo aí Na hora Ou me manda um e-mail Pelo RivaldoRiblas Arroba o Gmail Ou pelo Hotmail Também o mesmo parecido Ou lá na página No Facebook Manda para a gente Que a gente tenta desenrolar aí Ok? Um abraço pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau